Essa pequena faca de cozinha foi usada por Onivaldo Alisson Boni para roubar essa caminhonete captiva. Mas a história desse roubo tem duas versões. Segundo a vítima, o rapaz teria o abordado em Arapongas com a faca, o fazendo dirigir até Rolândia, fugindo logo depois com seu carro. Já o rapaz diz ter sido abordado pela vítima, que queria fazer um programa, pagando por isso 200 reais. E para assustá-lo, Onivaldo teria saído em disparada com seu veículo. O próprio rapaz falou sobre a história. Não, eu peguei só para dar um susto com ele, não ia levar para nada, não ia levar para nada. Eu sou trabalhador, não gosto disso aí não, cara. Mas ele pegou e falou assim para mim que me dava 200 reais só para me fazer sexo com ele, cara. E eu não... sabe? Mas como é que foi? Ele te abordou na rua? Ele me abordou na rua, me abordou na rua. Eu tenho testemunha, cara. Eu tenho testemunha que ele abordou, ele passou, voltou, fingiu que ia para Policatu, voltou e me abordou. Falou assim, eu não queria fazer sexo com ele. Eu falei assim, ah, não. Você já conhecia ele? Já tinha te abordado antes? Eu tinha me abordado, já tinha abordado os colegas meus, eu tinha abordado vários colegas meus ali. Você entrou dentro do carro dele? Não, eu acabei entrando, por isso que eu levei a caminhoneta. Você entrou com o intuito de ir levar a caminhoneta? Não, não entrei, como pode dizer para você, para levar a caminhoneta. Mas ele falou assim, ele já foi passando a mão em mim, cara. Você entrou para ouvir a proposta dele? Não, não, não entrei para ouvir a proposta dele. Eu falei assim, eu falei o que ele queria, né, velho? O que ele queria, o que ele queria. Falei assim, ah, não se paga, não quer fazer sexo comigo? Pago tanto para você fazer. Eu falei assim, ah, não, não quero, não quero. Aí ele ficou insistindo, ele falou assim, ó, me leva embora. Você tentou arrancar dinheiro dele? Não, não tentei nada, nada, nada. Não tentei nada. Até que eu estava com a faca no bolso, né, e aí ele falou assim, ó, eu jogo a faca fora, só se você vai me levar embora. E seus amigos? Meus amigos não tem nada a ver, não, cara. Não tem nada a ver, não. E você queria só dar uma volta com a caminhoneta? Isso, isso, eu não queria, não ia levar para lugar nenhum, cara. Não ia levar para lugar nenhum, porque eu sou trabalhador, todo mundo sabe, todo mundo me conhece na Holanda, eu não sou disso aí, não. E você ia o quê? Abandonar a caminhonete depois? É, eu ia abandonar só, cara, eu não ia levar para nada. Já tem passagens pela polícia? Não tem, não, nunca. Já a vítima, que é araponguense, prefere não se identificar. Nega que tenha feito a proposta. Na verdade eu fui assaltado, eu fui, na verdade, foi uma pedida de carona. Eu parei o carro, o cara entrou com algum gesto na camiseta, para mim, algum objeto, para mim era uma arma, alguma coisa. Mas eu abri a porta, ele entrou, ele me forçou a ir em sentido Porecatu, peguei a rodovia, fui andando naquela pista de Rolândia, entrei para o Porecatu e ele me ameaçando ir para frente. Vamos logo, vai para frente, segue em frente. O tempo todo ele mandava ir para frente, segue em frente, eu não entendi o porquê. Aí ele pegou e falou para mim, vamos lá, você não vai voltar, você vai para frente, você não precisa nem se preocupar que você não volta mais para trás. Eu falei, meu, o que você quer? Você quer dinheiro? Pelo amor de Deus, ele falou, anda logo. Na hora eu já vi que era um assalto, eu pensei, não vou nem discutir com ele a questão de, tipo assim, pelo amor de Deus, eu tentando parar o carro, ele acelera esse carro, vamos logo. Segurando o volante, você não volta para trás, se você voltar para trás vai ser pior, você não vai voltar. Se você virar o carro, eu puxo o freio. Tudo bem, parei o carro no aconselhamento com muita conversa, tentei convencer ele a jogar faca. Aí ele, conversando, eu prometi pagar para ele um dinheiro, ele falou para mim que queria 5 mil reais, eu falei que eu não tinha esse dinheiro. Aí ele falou para mim, não, ele falou assim, 1.500, 1.500 eu não abaixo mais. Eu falei, não, tudo bem, cara, só que nós temos que ir no banco sacar, que aqui na minha manete eu não tenho dinheiro. Não, você tem, você falou, eu não tenho dinheiro. Eu falei assim, então mostra, peguei e abri, mostrei para ele, então o celular. Eu falei, não, espera lá. Aí nisso um paciente mandou uma mensagem para mim. Aí ele achou que eu estava mandando alguma coisa pelo bolso. Aí ele quis ver, ele pegou o celular, ele começou a olhar, eu falei, meu, é um paciente, estava mandando mensagem. Aí ele catou o telefone na mão dele, aí ele conseguiu pegar o telefone e eu desci do carro. Aí eu parei o carro e falei, eu não vou sair daqui, eu não vou ficar aqui. Desci do carro, o carro parado, eu consegui descer do carro e ele pegou um montão no carro e falou, daqui eu também não sei. Ele falou, eu vou chamar a polícia então, ele pode chamar a polícia. Aí ele falou assim, chama a polícia então, eu falei, eu vou chamar, só que eu não tinha ninguém na rodovia. Aí ele não conseguia dirigir o meu carro, ele não sabe dirigir o carro. Bom, depois eu vi que ele aprendeu. Eu consegui, aí eu consegui, ele falou, então vamos no banco, você me dá o dinheiro, eu vou embora. Eu entrei no carro, eu peguei e falei para ele, ele estava com alguma coisa no banco, o tempo todo ele ficava assim com a mão. A história do programa é mentira. Nossa, pelo amor de Deus, sou casado, sou homem, tenho filhos, nada a ver isso. Versões à parte, a verdade é que o acusado praticou o crime e agora fica à disposição da polícia. O senhor abordou uma viatura da polícia militar no centro da cidade, afirmando que havia sido vítima de roubo, de que um rapaz, um rapaz de aparência nova, bem apessoado, havia o abordado na cidade de Arapongas com uma faca, havia o ameaçado e queria extorquir certa quantia de dinheiro da vítima. O rapaz, aí, segundo a vítima, o fez vir até a cidade de Rolândia, onde ele desceu próximo ao Banco Santander para retirar o dinheiro que estava sendo extorquido da vítima, quando o rapaz, aí, estava de posse da chave da caminhonete captiva e saiu e levou o veículo embora. Como é que foi que os policiais encontraram o rapaz e o veículo? Bom, as viaturas estavam realizando patrulhamento para tentar recuperar o veículo que havia sido roubado, quando uma das nossas viaturas avistaram um veículo com as mesmas características, checaram a placa na nossa central e constataram que se tratava dessa caminhonete captiva que havia sido roubada. Os policiais efetuaram a abordagem, aí, haviam três rapazes dentro do veículo e um deles assumiu aí que havia pegado essa caminhonete apenas para dar uma volta. E ainda deu tempo para que o rapaz vendesse o celular da vítima. A polícia encontrou o comprador e Anderson Henrique foi autuado por receptação de produto roubado.